POR FRASCO C RECENTRAÇÃO POR FRASCO POR FRASCO Do it then, no exorgete Do it then for me to Do it then, no exorgete Temos no jardim pra ficar mais um, mas quero Tô me agarrando, só quero Temos no jardim pra ficar mais um, mas quero Quero mais, tanto faz seja grande Vou só quero te provar, e sentir teu perfume em mim Vem, faz, faz de tudo que eu quiser, só quero tudo Satisfaz, você não vai querer mais sair O teu corpo vem me chamar, me convida pra tua cama É um vício que eu não posso parar, um convite que eu não posso negar O teu beijo, minha cama, me provoca, me loucada Vem um cheiro de vontade de te levar, e é por isso que não quero mais parar Você tá vivendo duas peças, você não consegue Você tá vivendo duas peças, você não vai querer mais sair Você tá vivendo duas peças, você não vai querer mais sair Tá vivendo duas peças, você não vai querer mais sair Emờando duas peças... Me querem tirar mais uma, antes Producto Quero mais Tanto faz, seja um divórcio Quero muito te levar E sentir teu perfume em mim Vem, faz Faz de tudo o que eu quiser Isso que eu tô, satisfaz Você não vai querer, mas sai O teu corpo, vem me chamar Me condena, perto da tua cor É um vício que eu não posso parar É um convite que eu não posso negar Muito grande, jovem, me acalma Me provoca, me trata Vem o cheiro de vontade de te ver Voar, que é por isso que não quero mais ficar Duas mudanças 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 Eu não paro de pensar Eu preciso te provar mais uma vez Fica cheio de cara de você Quando você chegou Eu não paro de pensar Eu preciso te provar mais uma vez Fica cheio de cara de você Quando você chegou Quando você chegou Eu não paro de pensar 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 Eu não paro de pensar